Meu nome é Lúcia Gaspari, eu sou artista têxtil e fiz um trabalho em homenagem aos meus avós maternos, Gaspar e Ita Faria, e todos os seus descendentes. O meu avô era médico tisiologista e ele tratava de pacientes com problemas pulmonares em São Francisco de Paula, na Pensão Rampel, um lugar com ar puro na nossa Serra Gaúcha. São Francisco de Paula fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, mas naquela época a viagem devia ser muito longa. Ele ia de trem e ia escrevendo em postais para minha avó. Cada estação que ele parava, que o trem parava, ele mandava um postal para ser colocado no correio pelo mensageiro. Isto era um momento de muita ansiedade dele, como ele descreve em vários postais escritos. Num dos postais, ele pergunta para minha avó como vão os quadros de frutas, porque esses postais, a minha avó usava como referência para as suas pinturas. Essa história se passa em 1916. Então, aqui agora, eu mostro o que foi feito. Então, aqui temos a Pensão Rampel, que hoje é o Parador Rampel, que é um hotel e centro de eventos, onde eu fiz um coração com meu avô Caspar, minha avó Ita, minha mãe Maria Amélia. emoldurado pelos trabalhos da minha avó em Frivolité. Então, essa árvore que foi crescendo, foi formando também um jardim com as pinturas em agulha, bordado em pintura de agulha na minha avó. E aqui, então, chegamos nos trilhos do trem, que vão levando todos esses postais e esse carinho. Aqui, temos as três meninas, que simbolizam as mulheres da família, em especial, as Marias, que é uma tradição familiar. Então, é uma homenagem à minha bisavó, Maria Joaquina, à minha mãe, Maria Amélia, às minhas irmãs e eu, Maria Helena, Maria Célia e Maria Lúcia, à minha filha, Maria Carolina, às minhas netas, Maria Alice e Maria Júlia, minha sobrinha, Maria Cláudia, e minhas sobrinhas netas, Maria Eduarda e Maria Amélia. Elas levam flores para a minha avó, copo de leite, meu avô, cravos vermelhos, e minha mãe, Hortência, que também é a minha flor preferida. E as folhas representam, então, os descendentes, e todos os homens, e todas aquelas pessoas que vieram fazer parte desta família. Tudo isso foi feito com muito amor, muito carinho, muito respeito. Os tecidos utilizados foram voal, tules, os bordados, e eu espero que isso, este carinho que foi dedicado a esse trabalho, seja recebido por todos. Gratidão. E aí o